Olá, Vipers! Hoje vamos conversar um pouco sobre crianças pré-escolares. Com 52% dos votos, o artigo escolhido por vocês foi sobre psicofarmacologia em crianças pré-escolares. Mas antes, vamos entender um pouco sobre o desenvolvimento social e emocional de crianças nessa faixa etária. O que esperar das emoções de crianças em idade pré-escolar? Por volta dos 3 ou 4 anos de idade, a criança provavelmente faz uso de palavras para expressar sentimentos simples, como tristeza, felicidade, raiva e excitação. Sente pena e entende que precisa se desculpar quando faz algo errado, mas precisará muitas vezes ser lembrada disso. Sente-se generosa e entende a ideia de compartilhar, mas nem em todo momento ela irá fazer isso espontaneamente. Aos 4 e 5 anos de idade, a criança provavelmente é capaz de usar palavras para expressar sentimentos mais complexos, como frustração, aborrecimento e constrangimento. Ela irá esconder a verdade quando sente que fez algo errado, se sente culpada, envergonhada ou assustada. Começa a apresentar um maior controle de emoções fortes, como raiva, frustração e decepção, e apresenta menos acessos de raiva. A partir dos 5 anos de idade, a criança já consegue fazer uso de palavras para descrever sentimentos complexos, como culpa e ciúme. Existe uma variabilidade quando avaliamos os comportamentos sociais em crianças pequenas. Algumas crianças parecem fazer amigos com facilidade, enquanto outras precisam de mais tempo para observar o que acontece e então conseguir entrar no grupo. A socialização é uma parte importante do desenvolvimento infantil. À medida que a criança brinca com outras crianças, ela desenvolve a habilidade de compartilhar, revezar, cooperar, ouvir os outros e administrar divergências e conflitos. Outra habilidade importante que se desenvolve nessa faixa é a autorregulação, que corresponde à capacidade de compreender e gerenciar seu comportamento e suas reações aos sentimentos e as coisas que acontecem ao seu redor. Essa capacidade inclui regular suas reações e emoções como frustração ou excitação, se acalmar depois que algo emocionante ou perturbador acontece, focar em tarefas específicas, redirecionar a atenção para uma nova tarefa, controlar seus impulsos e aprender comportamentos que irão ajudá-las a se dar bem com outras pessoas. Pode ser difícil compreender que comportamentos são normais e anormais para a criança pré-escolar, tornando difícil muitas vezes o diagnóstico psiquiátrico para essas crianças. Dentro do desenvolvimento, fenômenos como ansiedade de separação, negativismo, hiperatividade, presença de amigos imaginários, podem ofuscar os limites usuais da psicopatologia nessa idade. É necessário o conhecimento profundo do desenvolvimento normal. E quando uma criança é avaliada, a história clínica detalhada e a observação do comportamento dessa criança em diferentes contextos é fundamental para o processo diagnóstico. Afinal, existem diagnósticos psiquiátricos para crianças nessa faixa etária? Hoje, o BIPIA conta com a ilustre presença da professora doutora Heloísa Valle. Doutora Heloísa é idealizadora e fundadora do Ambulatório de Crianças Pequenas da Unicamp e é certamente uma das maiores referências do Brasil em avaliação de crianças nessa faixa etária. Professora, obrigada por aceitar o convite do BIPIA. Explique para nós um pouco sobre os sistemas de classificação diagnóstica, de saúde mental e transtornos do desenvolvimento da primeira infância, o DC-03 e o DC-05. Bom dia, Fabrícia. Bom dia, BIPIAs. Agradeço muito o convite da Fabrícia para estar aqui e falar um pouco da psiquiatria do pré-escolar. E aproveito para parabenizar a Fabrícia e toda a equipe BIPI por todo esse trabalho muito bacana que vocês têm realizado nesse processo de educação continuada dentro da nossa especialidade. São três os sistemas diagnósticos atualmente mais utilizados na clínica dos pré-escolares, o DSM-5, a CID e a classificação DC-05. A classificação diagnóstica DC-05 foi publicada pela primeira vez em 1994, tendo sido criada para dar conta da necessidade de uma avaliação diagnóstica multidisciplinar, preventiva, orientada pelo desenvolvimento e baseada no relacionamento. Esta classificação pretende complementar, nunca substituir as classificações tradicionalmente utilizadas, DSM e CID, e ela é guiada por três princípios. O funcionamento psicológico da criança pequena se desvela no contexto de relacionamentos emocionais próximos com pais e cuidadores, cuja fundamentação teórica principal é a teoria do attachment. A constatação de que características constitucionais da criança, incluindo predisposições de temperamento, desempenham um papel importante na forma como as crianças registram e processam eventos da vida real e das experiências emocionais, ao mesmo tempo que o apoio do cuidador ajuda a modular e até mesmo transformar vulnerabilidades constitucionais. E por último, que os valores da cultura familiar sobre as maneiras de criação de uma criança funcionam como uma matriz para a compreensão do comportamento e desenvolvimento da criança. Essa classificação, antes denominada DC03, está em sua terceira edição e passou a ser DC05, classificação de saúde mental e transtornos do desenvolvimento da criança pequena, agora então englobando até a idade dos cinco anos. Isso ocorreu em 2016. Trata-se de um sistema de classificação multiaxial para formulação clínica com foco nos fatores que contribuem para as dificuldades da criança, suas qualidades adaptativas e outras áreas de funcionamento que podem eventualmente ser objeto de intervenção. Ela é composta por cinco eixos, o eixo 1 dos transtornos clínicos, o 2 do contexto relacional, o 3 das condições de saúde física, o 4 dos estressores psicossociais e o 5 das competências de desenvolvimento. O eixo 1 compreende as categorias diagnósticas principais descritas na forma de critérios como estamos acostumados a encontrar no DSM ou na CID. Fazem parte do eixo transtornos do neurodesenvolvimento, do processamento sensorial, de ansiedade, de humor, transtornos obsessivo-compulsivo e a eles relacionados, transtornos do sono, alimentação e do choro, transtornos do trauma, estresse e privação e transtornos do relacionamento. O eixo 2 é o eixo do contexto relacional. Ele é utilizado para caracterizar o contexto de relacionamento da criança com seus cuidadores, ressaltando a importância central que o relacionamento com os cuidadores tem para o desenvolvimento e saúde da infância. O eixo 3 é utilizado para descrever condições e considerações de saúde física e incluem condições de exposições pré-natais, condições médicas crônicas e agudas, procedimentos, uso de medicações, etc. Já o eixo 4 procura identificar e avaliar estressores psicossociais e ambientais que podem influenciar na apresentação, curso, tratamento e prevenção de sintomas e transtornos de saúde mental na criança. Por último, chegamos ao eixo 5 das competências de desenvolvimento. Com um modelo integrativo de compreensão, são avaliados os domínios emocional, sociorrelacional, de comunicação social e linguagem, cognição, bem como de desenvolvimento motor e físico. Mais que uma classificação diagnóstica, o DC05 fornece ao clínico um roteiro de avaliação diagnóstica, que ressalta a importância de olhar a criança num contexto de desenvolvimento, de relacionamentos e cultural, integrando o conhecimento de várias disciplinas que possibilitam lançar luz sobre o funcionamento da criança a partir de uma perspectiva biológica, psicológica e social. Obrigada mais uma vez pela possibilidade de estar aqui com vocês. Desejo a todos um bom final de semana. Até mais. Obrigada, professora Heloísa. Certamente, todos nós aprendemos muito sobre a importância da avaliação psiquiátrica na criança pré-escolar. Muitas vezes, após a avaliação e o diagnóstico, algumas crianças irão apresentar alterações comportamentais significativas e que irão cursar com prejuízos em diferentes domínios do seu desenvolvimento. Isso levará à necessidade de uma intervenção farmacológica. O artigo Ethical Issues in Child Psychopharmacology Research and Practice Emphasis on Preschooler aborda os limites enfrentados pelos profissionais de saúde mental que cuidam de crianças nessa faixa etária. Este artigo analisa alguns desafios enfrentados pelos profissionais de saúde mental envolvidos na prescrição e pesquisa do uso de psicofármacos em crianças. Alguns desafios são gerais para o tratamento médico e pesquisa com crianças. Outros desafios são específicos e estão relacionados à utilização de psicofármacos na infância. A prescrição de psicofármacos para crianças pré-escolares aumentou muito na última década e tem sido um tema controverso para aqueles que prescrevem, regulamentam e pesquisam sobre o assunto. Vários princípios éticos que orientam as pesquisas psicofarmacológicas na infância foram desenvolvidas e podem guiar o tratamento desses pacientes. Uma questão de extrema importância é a avaliação cuidadosa da segurança do medicamento e o impacto desse sobre o cérebro de desenvolvimento e ainda imaturo dessas crianças. Um conjunto de evidências aponta para um risco aumentado da administração de psicofármacos em crianças e adolescentes quando comparados com adultos. Isso leva a um grande desafio ético, visto que o sistema nervoso central dessas crianças ainda não passaram por vários estágios críticos de desenvolvimento e apresentam a vulnerabilidade fisiológica e até atômica, com possíveis efeitos prejudiciais em virtude da interação entre o psicofármacos e o desenvolvimento neurológico. Existe também uma necessidade de mais estudos de farmacocinética para determinar a dosagem e o metabolismo apropriado de diferentes agentes farmacológicos. O rápido ritmo de mudança no desenvolvimento dessa idade dificulta prever os possíveis efeitos colaterais, bem como o perfil de resposta terapêutica esperada do medicamento. Mais estudos são necessários para elucidar a segurança e a eficácia da utilização de psicofármacos e o impacto de curto prazo e longo prazo da ação desses agentes sobre a estrutura e o funcionamento do cérebro dessas crianças em idade pré-escolar. Além disso, existe a necessidade de diretrizes éticas sólidas para a realização de pesquisas com essa população. Por hoje finalizamos e na próxima semana iremos conversar um pouco sobre o transtorno obsessivo compulsivo em crianças e adolescentes e contaremos com a presença de uma referência no tema. Obrigado a todos e um excelente domingo! Música